Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e tá rolando um rumor por aí de que o PewDiePie, que é a pessoa com maior quantidade de inscritos no YouTube, que é no caso faz videogame, estaria interessado em criar a sua própria network, tá certo? Ele é da Maker Studios hoje, a network dele, ele fala que está muito insatisfeito, que acha que o retorno é muito baixo, que eles fazem pouquíssimo por ele, e a verdade é que as networks em geral fazem pouquíssimos, muito pouco por todos nós, todas as networks, não tem uma network que vá além, pelo menos para o Brasil, fora lá nos Estados Unidos eu não sei, se o PewDiePie, que é o maior do mundo, não tem uma atenção devida de uma network, Eu, ah, que brasilitão, né? A verdade é que as networks servem para algumas coisas que são práticas, mas apoio humano e de realmente melhorar e aumentar o nosso desempenho é nulo praticamente E assim desde o início, sempre foi, a gente acaba tendo que usar a network como um suporte, porque o YouTube não nos dá, a gente não tem suporte de YouTube de nada, se a gente tem algum problema com o nosso canal, chora Então, a gente tem pelo menos as networks, para se a gente tiver algum problema, a gente pede ajuda, é só isso, tá certo? E tem contratos que são, tipo, exploratórios, sabe? Aos YouTubers, que eu já vi vários, no caso dele eu acredito que não, eu acredito que ele deve ter um bom contrato, ele é o maior YouTuber do mundo Mas ele quer criar sua própria network, é um rumor Agora, uma coisa, eu não sei, tá? Eu não sei por que ele faria isso O cara tá fazendo, assim, regularmente, mais de 400 milhões de visualizações Eu fiz um vídeo aqui falando sobre quanto ele ganhou no ano passado, é um bagulho de milhões de dólares Por que ele iria querer essa dor de cabeça? Isso é a única coisa que eu acho estranho A não ser que ele realmente tenha o ideal de ter um YouTube melhor e interferir para isso e tal, o que eu acho ótimo, né? Realmente, eu acho que ele deveria fazer, só que é muito trabalho, porque eu acredito que ele deve estar muito confortável, né? Com a posição que ele está hoje Mas se o PewDiePie criar uma network e realmente quiser fazer diferente, porque ele não tem nada a perder E nada a ganhar, porque, quer dizer, ele tem a ganhar, mas ele, tipo, ele não precisa Ele só vai estar fazendo realmente por interesse em ajudar, porque ele não precisa fazer nada disso Ele já é, ele já é, é muito, não é nem para falar qual o tamanho do PewDiePie, porque ele é muito, é o maior de todos Então, eu acho que seria interessantíssimo, porque o que a gente precisa no meio dessas networks É uma concorrência de verdade, porque a gente tem várias, muitas networks, tá? Do YouTube, muitas Só que elas são todas iguais Elas, tipo, elas são concorrentes, são, né? Mas nenhuma faz melhor do que a outra Então, tipo, é como se fosse uma concorrência inexistente, né? E se o PewDiePie viesse com o dinheiro que ele deve ter, investir e tal, fazer uma estrutura e trazer um troço diferenciado Que realmente consiga mudar e fazer os canais crescerem Com a influência e o poder dele, ele ia conseguir trazer muita gente grande para o network dele, muita E, obviamente, muitos menores também iriam se agregar por causa da popularidade dele Então, eu acho ótimo, como eu sempre falo, concorrência é a melhor coisa que a gente pode ter O problema é que a gente tem concorrência nesse mercado de networks, por exemplo, mas são todas iguais É o único lugar que a concorrência deu errado, porque não adianta Pode entrar uma network atrás do outro e acaba sendo a mesma coisa Eu não sei isso muito por causa de limitações do próprio YouTube E eu acredito que existe uma parte muito grande dessa, porque o YouTube e a Google, o diálogo com eles é muito difícil Mas, mesmo assim, vamos torcer que o Félix venha aí Quanto mais tiver no mercado, melhor para todos nós, para quem produz conteúdo, para quem assiste, no geral Tá certo? Então, vamos ver se o PewDiePie realmente vai fazer isso Eu acho que seria ótimo se ele investisse em uma coisa dessa para tentar trazer o melhor para os YouTubers Porque ele é um YouTuber e é um YouTuber dessa era, tá entendendo? Porque a Maker Studio foi fundada por YouTubers Mas foi, tipo, antes de ter tudo isso Então, é uma coisa completamente diferente Hoje não, hoje já existe modelo de networks O PewDiePie está insatisfeito com esse modelo Ele tem os recursos, eu poder, influência, para trazer uma coisa nova que faça diferente Não sei Vamos esperar para ver, eu queria saber o que vocês acham, tá certo? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, adiciona o vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!